Agora você confere o lançamento da coleção outono-inverno do shopping Iguatemi. Mais de 30 marcas irão desfilar aqui nos corredores do shopping e para isso o Iguatemi não poupou esforços. Começando pela curadora, olha só quem ele trouxe de São Paulo, Ana Cury. Ela que é consultora de imagem, trabalha com o Iguatemi há um bom tempo. Eu quero saber quais são as semelhanças do shopping Iguatemi aqui no interior, na sua opinião, em relação ao shopping Iguatemi São Paulo. O Iguatemi tem um quê muito impressionante ao meu ver de tudo impecável. Então você olha um shopping como esse de 4 meses, não é um shopping que está abrindo porta, está tudo pronto, tudo lindo. Algumas lojas abrindo, óbvio, porque as operações estão sendo organizadas, mas um shopping está pronto. O que os dois shoppings têm em comum, na minha opinião, é o público. Às vezes a gente sempre brinca que Quali e Quanti não vivem no mesmo patamar. E eu acho que aqui tem um público de qualidade fantástica. O que eu vi nesses três últimos dias de público, igual aos desfiles do JK em São Paulo, por exemplo, que eu acabei de fazer há seis meses atrás. Todas as pessoas muito bem arrumadas, gente bonita, com suas famílias, vindo assistir um desfile que é possível comprar. Então, assim, as lojas depois abarrotadas de gente comprando e depois eu vejo esse público todo com sacola. Eu acho que a gente cumpriu bem o nosso intuito aqui. Olha, moda, beleza, arquitetura, né? Estão aí interligados, né? Fazem parte do mesmo universo. Qual a sua opinião a respeito do shopping, do ponto de vista arquitetônico? Eu vou contar uma coisa pra você. Eu trabalho em shopping center, só imagina a quantidade de shopping center e as vezes que eu vou a shopping center. Do grupo Igotami e de outros grupos. Então, eu conheço muito. Eu fiquei encantada com esse shopping. Por quê? Os corredores largos e essa atmosfera clara. E existe uma sensação, quando eu olho, que parece que eu tô na rua. Então, eu tenho uma sensação deliciosa de andar pelos corredores. E é um shopping grande que não cansa. Enquanto consultora de imagem, na sua opinião, o que as pessoas atualmente estão procurando na moda? Na minha opinião, não tem nada mais moderno do que ser autêntico. Você tem tanta informação na internet, tanta, 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 que as pessoas perderam o que é profundo. Você não veste roupa estampada porque tá na moda. É porque você gosta de cores alegres, porque você gosta de arte, porque você gosta de estampas. E assim por diante. Ser autêntico é o que é mais moderno hoje. É a minha primeira vez aqui em Ribeirão Preto. Acabei de chegar. Até eu tava falando com o Johnny que é muito legal que o shopping, ele é claro, né? Então, você sente vontade de ficar aqui, passar um tempo aqui. Acho que é um shopping que você pode vir e passar o dia inteiro. E eu tava prestando atenção no desfile. Tem uma coisa mais voltada pro comercial, que é, tipo, bem usável, que a mulher quer ver. São peças que trazem desejo. Então, é natural, o pessoal que tá vendo o desfile, terminar o desfile e já querer ir comprar, porque realmente são peças que trazem desejo. Ah, eu vi chapéu Panamá nos meninos, que eu achei bem bacana. Eu vi frente única nas meninas também, estampado, grafismo. A gente tava até falando agora, ai, que depois que a gente acabar de tocar, a gente vai dar uma volta pra dar uma olhada nas lojas e tal, porque só tem loja bacana. Todas as iniciativas que o Iguatemi anda tendo ultimamente, acaba trazendo um retorno muito positivo pra todos os lojistas. Eu acho essa ideia sensacional, principalmente de fazer o desfile em várias edições durante um dia, em diferentes horários. Eu acho que eles conseguiram separar bem os públicos, as lojas, então tudo casou perfeitamente. Uma iniciativa muito bacana, porque é difícil ter isso em Ribeirão Preto e gratuito com o público de Ribeirão Preto. Então, quem compareceu pôde ver que realmente tava muito especial e muito gostoso. A gente fica extremamente feliz como lojista em ver realmente essa iniciativa de trazer o público pra prestigiar todas as lojas, prestigiar todos os produtos. Então, a gente fica extremamente feliz com isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho